Além do curso de certificação LPI, o Matheus Miller do canal 4Fasters agora está com um curso de shell script avançado onde você aprenderá muito mais do que simplesmente otimizar as suas tarefas com a linguagem. Os links para os cursos do Matheus estão na descrição desse vídeo. Confiram lá e bora especializar em Linux. Beleza, camada. Seguinte, hoje eu resolvi vir falar aqui de um vídeo que eu assisti na internet a respeito do vídeo sobre o sistema operacional Fuxia. Esse é mais um vídeo da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi. E, bom, não adianta virem aqui. Tem gente que aparece aqui e fica falando Ai, eu não gosto de vídeos de tretas. Ai, faça vídeos que agreguem. Pare de tretas. Não adianta ficar vindo aqui com esse tipo de argumento que eu não vou parar de fazer vídeo assim. Se eu ver vídeo que eu não gostei, eu vou debater. Não é direito da pessoa fazer um vídeo, mesmo passando informação errada, é direito meu de fazer um vídeo debatendo. Eu não estou expondo a pessoa. Errado estaria se eu estivesse expondo ela. O que eu percebo é que a maioria das pessoas que vêm aqui falar isso, querendo dar lição de moral e ética, duvido primeiro que ela viva isso. Segundo, é que assim, eu percebo que a maioria nem a opinião própria tem pra estar vindo aqui falar isso. Uma prova disso é que em um dos vídeos da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi, teve um que veio aqui falando Nossa, ainda treta entre esses dois canais? Oito meses depois que eu postei o vídeo. Oito meses depois, sabe, eu olho e falo, caramba meu, tipo, não é uma pessoa que acaba tendo uma personalidade própria. Ela só sai repetindo o que as outras pessoas falam. Então assim, você não quer assistir e não gosta de treta? É só você fechar e não assistir, ué, direito seu. É igual um canal de TV. Você não quer assistir, você muda de canal, você desliga a TV, ué. Só que eu duvido que esses que falam que não gostam não estão assistindo. E inclusive os vídeos que eu faço agregando conhecimento, elas não assistem, eu duvido que elas assistem. Aliás, quem ficar aqui pra assistir vai ganhar conhecimento da mesma forma. Então tá, hoje eu vim debater um vídeo sobre o sistema operacional fuxia. Eu assisti um vídeo de mais ou menos dois minutos e meio, o cara tentando explicar o porquê que o Google tá desenvolvendo fuxia. E a maioria dos vídeos que eu assisto sobre o sistema operacional fuxia é tudo especulação. O primeiro que eu assisti, o cara falou que o Google tava migrando pro fuxia porque o Android, ou seja, na verdade ele disse, o Linux não é customizável. Com base em quê que o cara falou que Linux não é customizável? Eu gostaria de saber, gente, se Linux não é customizável, nenhum outro sistema operacional não é. Agora surgiu esse outro vídeo, não sei de quem é também, o primeiro eu não me lembro de quem foi. Esse segundo o cara fez um vídeo de dois minutos e meio e nos primeiros trinta segundos o cara soltou o seguinte, que o Google tá migrando pro fuxia porque o Android é baseado no Linux e o Linux não é seguro e tem um monte de problemas. E é isso que eu vim debater hoje. Será que Linux não é seguro mesmo? Agora, como é que o cara mede que o sistema operacional não é seguro? Como é que se mede segurança no sistema operacional? Porque segurança, ela é dividida não em camadas, mas em vários grupos diferentes. Sabe, é difícil você medir a segurança no sistema operacional porque ela tem várias formas de você ter segurança. São várias coisas, sabe, pra você ter uma segurança no sistema operacional. Uma delas, criptografia. Criptografia é uma segurança. E levando em consideração criptografia, dificilmente você vai ver um sistema operacional igual ao OpenBSD. E se a gente for levar criptografia como segurança, o OpenBSD é o sistema operacional mais seguro do mundo até hoje. O Firewall também. Inclusive, Linux tem um ponto de criptografia muito bom, muito avançado. Só que ainda não se compara ao OpenBSD. E eu vou considerar também que é difícil bater com o FreeBSD também. Pelo fato de que o FreeBSD acaba herdando do OpenBSD tal parte de segurança, tanto em Firewall quanto em criptografia. Na parte de módulos de segurança. Porque assim, se a gente for levar em consideração, ainda tem a parte de módulos de segurança. Que, bom, o mais conhecido é o SE Linux. Eu já contei a história aqui de como a NSA desenvolveu o SE Linux, mas eu vou contar novamente. O que acontece é que a NSA tinha planos para desenvolver um sistema operacional que ia ser usado internamente na NSA. Só que custo era elevado, o prazo de desenvolvimento era muito longo, então foi onde eles tiveram a ideia. Por que a gente desenvolveu um módulo de segurança e utiliza isso em outro sistema operacional já existente? E foi onde eles pegaram o Linux e desenvolveram o SE Linux e incorporaram o Linux para ser utilizado internamente lá. O código está disponível, está no próprio kernel, você pode ver, mas eles desenvolveram para que eles pudessem usar lá dentro. E, sinceramente, o cara conseguir penetrar no sistema realmente com o SE Linux, o cara é bom. Tanto que assim, dependendo do que você faz de configuração, é igual o Max Monteiro falou no vídeo dele, né? É perigoso você nem conseguir usar o seu sistema operacional. Você mesmo usar de tão seguro que ele é. Ele bloqueia tanto o seu próprio sistema operacional que nem você consegue usar. Aí é que está. A Agência de Segurança Nacional Americana desenvolve um módulo de segurança para o Linux e vem falar que o Linux não é seguro. Difícil isso aí, né? Só que também não existe só o SE Linux. Nós temos, por exemplo, também o WebArmor, que o padrão acaba sendo utilizado no Debian. Nós temos o Tomoyo, que eu me lembro que o Suzy utilizava o Tomoyo. Tem o SMACS e tem mais um monte de outros módulos de segurança. Então, assim, nessa parte de segurança, módulo de segurança, Linux é seguro pra caramba também. Terceiro ponto, a questão de daimons, né? Não adianta virem aqui e falar. Eu já expliquei que daimon, a pronúncia é daimon porque vem do grego. Em inglês eles pronunciam daimon. Não, que a pronúncia é daimon, não é daimon. Daimon é em grego. Pra gente falar é mais fácil. Eles não conseguem. A dicção deles não permite eles. Aí depois que eu já expliquei tudo isso, ainda depois aparece outra pessoa falando não, não é daimon, é deimon. Pô, pelo menos acompanha o canal então. Se você quer comentar, pelo menos acompanha. Se for fazer um comentário com crítica, né? Porque assim, isso torna desgastante ter que ficar repetindo o que já foi dito. Então tá, na parte de daimon, eu já expliquei isso inclusive também na série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi, que a ideia dos sistemas operacionais microcernio é você ter um sistema operacional onde o kernel é mínimo e você ter um conjunto de daimons independentes do kernel, eles trabalham independente. E a sua intenção é tornar o sistema operacional mais seguro e mais confiável. Que assim, se de repente uma parte quebra, não interrompe no resto do sistema operacional. Inclusive essa outra daimon que quebrou, o serviço que quebrou, ela pode ser reiniciada através até de outra daimon. Só que eu já expliquei também que Linux tem daimon também, onde os processos estão rodando, de forma isolada do kernel, né? No User Space. Não no kernel Space. Lavei os dois. Oh, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Oi. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Então tá. Aí tem a parte também de patches de correção. A parte de correção de bugs, na estabilidade, na segurança. Olha, dificilmente você vai ter um sistema operacional como, por exemplo, a distribuição Red Hat Enterprise Linux, o Linux Enterprise, o Ubuntu Server, Debian. Então assim, na parte de segurança, correção de bugs, dificilmente você vai ver um sistema operacional como o Linux. Na velocidade que tem para a correção de bugs, difícil. Então cai por terra também essa parte de falar que Linux tem um monte de problemas. problema, qualquer sistema operacional tem, mas um monte, da forma que falou, difícil, tá? Então como é que se mede a parte de segurança do sistema operacional? Porque se você tem parte de criptografia, parte de módulo de segurança, parte de diamonds, parte de correção de bugs, é difícil você mensurar, assim, essa parte, dizer assim, ó, não é seguro. Não é seguro em que parte que o sistema operacional acaba não sendo. Bom, até, por exemplo, na parte de sistema de arquivos, se você for levar em consideração, olha o Hammer do Dragonfly BSD. Ele é um sistema de arquivos que, assim, se de repente o sistema quebra, ele se autocorringe, sem intervenção humana. E isso acontece também nos EFS, acontece no BTRFS, a gente vê isso nos outros sistemas de arquivos também, que se inspiraram nos EFS para poder fazer isso. Agora tem outras partes sobre segurança e o sistema operacional que valem a pena ser debatidas aqui. Por exemplo, a questão de container. O container, assim, a aplicação vai rodar de forma isolada do resto do sistema. Então, assim, se de repente tiver um bug ali, ou se crachar, alguma coisa acontecer, ela não vai afetar o resto do sistema operacional, porque ela está isolada. Por isso que a gente vê, assim, aplicações que rodam em container. Se ela travar, você pode ver que o sistema operacional está livre. O resto do sistema operacional está livre. Está rodando tranquilamente. Tanto que, eu vi que isso acontece no Xbox. No Xbox, assim, o jogo roda dentro de uma máquina virtual. porque, assim, se o jogo travar, o sistema operacional não trava. É uma ideia parecida com o container que a Microsoft se adotou dentro do Xbox. Sexta parte, a questão dos Unix. O Linux, assim como os outros Unix, e sim, Linux é um Unix, não adianta a galera vir aqui e ficar chorando, falando que Linux não é Unix. Eu já fiz um vídeo, expliquei que clones do Unix são Unix, dei links de referência, dei pontos históricos, mostrei outros clones e, mesmo assim, quem fala assim, não, Linux não é Unix. Sabe? Parece que é perda de tempo falar com uma pessoa dessa. Então, assim, sim, Linux é um Unix. A diferença é que ele foi feito do zero. Da mesma forma que o Unix, um dia, foi feito do zero. E, assim, ele herda toda a característica, todo o comportamento de um Unix. Eu separei algumas aqui, que, inclusive, gente, isso é matéria de LPI, tá? E, assim, como é que o comportamento é dos Unix? Vamos lá, no Windows é assim, ele executa aquele arquivo, o programa, através da extensão. .exe, .doc, ele vê a extensão do arquivo e ele executa de acordo com aquela extensão. Os Unix, não, eles não se baseiam em extensões, eles se baseiam nos primeiros 1024 bytes do arquivo. Ou seja, no primeiro bloco do arquivo, lá está as informações que ele precisa para executar aquele programa. Eu já mostrei isso através do comando strings, que ele lê tudo aquilo ali para poder executar em seguida, tá bom? Ah, mas a interface gráfica aí já é um outro assunto a se estudar, mas, a princípio, é ali, nos primeiros 1024 bytes do arquivo. Segundo ponto, arquivos comuns não são executáveis, tá? Quando a gente dá o ls-l, se você ver o x, aquele x é simplesmente o bit para a execução. Você tem o bit de leitura, o bit de escrita, ou seja, de gravação, você salvar o arquivo, e o bit de execução. Aquele bit de execução é somente para programas, isso inclui comandos, scripts, e para diretórios, ou seja, pastas, para você ter acesso a ela. Fora isso, qualquer outro arquivo não é executável. Você pode colocar, por exemplo, no mp4, para aqui, eu não sei, mas o seu arquivo se torna vulnerável. Mas, por padrão, nos Unix, qualquer outro arquivo que não é programa, scripts, diretório, eles não têm o bit de execução. Inclusive, até na parte parecida com o container, é que os usuários rodam isolados uns dos outros. Então, assim, se algum problema acontecer no usuário, isso não afeta o outro usuário. Isso é comum nos Unix. E fora, galera, agora, a parte de segurança ainda vai envolver a parte de Hardening, onde você trabalha para adicionar mais segurança no sistema operacional. Automaticamente, o desempenho reduz, é natural isso acontecer, mas, tanto que o próprio desempenho do OpenBSD não é lá grande, mas, a segurança dele é sensacional. E é isso, eu quis fazer esse vídeo somente explicando sobre essa parte de segurança no Linux, se Linux é seguro ou não, e é um equívoco total. O que me incomoda não é o cara falar que não é seguro, é que, assim, com base em quê? Com conhecimento em quê que ele fala isso? E é até um apelo para os canais que gostam de ficar falando Linux sem saber de nada. Seguinte, vocês não sabem? Deixa para quem sabe, ué. Não é a área de vocês, deixa para quem sabe. Então, é isso. E demais, o que falam sobre Fuxi até hoje é mera especulação, tá? Tudo bem, que hoje ele tem uma interface gráfica parecida com o do Android, mas pode ser que ele substitua o Android? Pode, mas também pode ser que não, porque aquela interface gráfica é unicamente para smartphone ou tablet. Você pode usar em painel de carro, por exemplo, em várias outras coisas. Painel de avião, sei lá, sabe? Assim, deixa o Google desenrolar a história para dizer para a gente o que que é. Tá bom? Então, é isso eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionar a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E falando sobre segurança, eu quero indicar mais uma vez o livro White Hat Linux, que quem mandou foi o Elvis, tá? O Elvis Steinbach, lá do Rio Grande do Sul. E eu vou deixar o link na descrição, tanto do livro dele quanto do canal, que ele dá muitas dicas sobre segurança, tá bom, galera? Tem live dele aqui no canal, já participou com a gente, foi da hora pra caramba. e esse livro White Hat Linux é muito bom, viu, gente? E é isso aí, um abraço e falou. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto